Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 6 de Capcúnica e Frag. Vamos desfrutar um pouco desse minigame clássico com MC Central galera. Se esse vídeo tiver um feedback excelente de conseguir esse galera de likes. Eu vou fazer uma live stream de Capcúnica e Frag. E completei o parkour com MC Central. Operação PK Banteira com Açúl galera. Aqui. 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 Aqui só foi, foi começando bem. Sim E aí Pensem aí nos comentários Que assaram com a encru nova Essa encru foi feita por mim mesmo Só peguei uma aqui, galera Opa 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 Ai, que burro Dá zero pra ele Opa 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 Vamos lá. E aí 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 Vamos aí em breve, já que é algo escuro aqui nessa parte. Vamos lá. 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 Pegaram a nossa panqueira, mas esse lucas sede coisa, sede coisa, sede coisa, não sabe sogar galera Saia ela agora O vermelho ganhou Vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram deixe seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Comentem ai o que acharam com a nossa nova intro Galera Se esse vídeo tem um bom feedback Eu faço uma live sprint e capturo e ter flag Falou Fimi